Gustavo, vamos falar de hoje. Começando a semana, quais são as perspectivas do ponto de vista da economia no Brasil e no mundo? Não são boas. As perspectivas da economia mundial e da brasileira, em consequência, evidentemente, não são boas. Na verdade, esse ritmo inflacionário que nós temos vivido é uma inflação mundial, sem dúvida nenhuma. Claro que o Brasil tem suas peculiaridades, mas a inflação é global e por um motivo muito simples. Durante a Covid, durante 2020, 2021, todos os países injetaram dinheiro na economia. Aqui no Brasil, nós tivemos auxílio emergencial, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, ou seja, e que era correto naquele momento. Realmente, fechou tudo, fechou o comércio, fechou a indústria e isso fez com que os governos tivessem que injetar dinheiro na economia. Tá, consequência disso? Inflação. Sem dúvida nenhuma. Os preços sobem na medida que existe mais liquidez na economia. E aí, o que que acontece? Acontece que a inflação, Edgar, ela prejudica os pobres. Ela não prejudica o rico, muito pelo contrário, ela faz com que o rico seja mais rico e o pobre seja mais pobre. É por isso que ela é o mal, o pior mal que existe numa economia é a inflação. Então, vamos dar um exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com a inflação recorde, 6,6% ao ano, metade da nossa, tudo bem, mas lá eles não estão acostumados com isso. Segundo, estão no pleno emprego. Hoje, saiu o Pay Hall, que é o índice de desemprego dos Estados Unidos, ele está em 3%. O nosso é 11,5%. Então, praticamente lá todo mundo está empregado. E aí, os preços sobem. E o que que vai acontecer? Os bancos centrais vão ter que fazer um arrocho monetário. O Banco Central do Brasil começou quarta-feira passada. O Federal Reserve, que é o banco americano, começou quarta-feira passada a subir as taxas de juros para fazer com que a gente tenha uma caída da economia para ver se os preços baixam. Qual é a consequência? Nós vamos ter uma recessão brava nos próximos meses ou nos próximos anos. Eu creio que os próximos dois anos para a economia mundial vão ser muito desafiadores. Então, o próximo presidente da República pode se preparar? Pode se preparar, independente de quem seja o presidente da República, porque nós aprendemos ao longo do tempo, sabe, Edgar? Que você pode não mudar o presidente, mas o governo muda. Completamente, né? De modo que não vai ser fácil, não vai ser fácil. A economia do país vai estar numa situação periclitante. O déficit fiscal só tende a aumentar. Agora, principalmente, e o governo tem que fazer isso, né? De aumentar o Bolsa Família e a Câmara e o Senado já aprovaram o valor de R$ 400. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma despesa maior do governo. E a gente sabe que ano de eleição é um ano complicado. É um ano onde as pessoas gastam mais, é um ano onde o dinheiro de circulação aumenta. Por isso que a nossa perspectiva de inflação para os próximos anos não é boa. Nós vamos ver o IPCA de abril, que sai depois da manhã. Porque o IPCA 15, que é o que mede a inflação do dia 14 do mês ao dia 15 do outro, veio muito ruim. Foi com 1,57 no mês, a maior desde 1994. E a desse mês de abril sai depois da manhã. Nós vamos saber como é que está se comportando a inflação brasileira. Mas, em síntese, nós estamos com a inflação de 12,3% e uma perspectiva de crescimento da economia de 1%. Isso chama estagniflação, ou seja, inflação alta e crescimento baixo, que é o pior dos mundos.